Deus arranca todo medo, Deus manda dizer assim pra você, o inimigo tem tentado amedrontar o teu coração, não é verdade? O inimigo tem tentado amedrontar a tua vida, a ponto de olhar pra você e falar, olha, não adianta você continuar, não adianta você tentar, porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir ultrapassar, são muitos obstáculos, você não tem força, você não tem condição. E de repente um medo do que está por vir, um medo do futuro, um medo do fracasso, um medo da vergonha, um medo da perda, não é? O medo da solidão tem vindo sobre o teu coração. Só que Deus manda dizer assim pra você que ele está arrancando todo medo de raiz maligna pra te dar vitória. Deus manda dizer que ele está arrancando todo medo do teu coração pra te colocar de pé neste lugar. Porque Deus manda dizer que tem grandes planos e projetos contigo, Deus manda dizer que tem grandes planos e projetos na tua vida. E onde o inimigo estava pensando que você iria simplesmente abandonar, porque o medo não te deixaria avançar, Deus manda dizer que está arrancando o medo e está fazendo você prosseguir. Eu vejo Deus te impulsionando pra frente, eu vejo Deus te guiando e Deus manda dizer pra você que ele não abre mão da tua vida. O medo veio pra te paralisar, mas a mão de Deus é maior pra te sustentar. Você crê? Você crê? Então, em nome de Jesus, recebe aí do outro lado. Eu não sei qual é o medo que tem vindo no teu coração. Eu não sei qual é o medo que tem vindo na tua alma. Mas eu quero declarar sobre você aqui agora. Eu quero profetizar sobre você aqui nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, declaro, profetizo sobre você neste exato momento. Que o inimigo voltará de mãos vazias nos planos e projetos que ele tem arquitetado contra a tua vida. Nos planos e projetos que ele tem feito contra você. Porque o que era pra te paralisar, porque o que era pra te impedir de avançar, só vai mostrar o quanto com Deus você pode contar. Porque Deus manda dizer que o medo não te paralisará. Deus manda falar pra você. O medo não te paralisará. Você não vai voltar de mãos vazias. Você não vai recuar no meio do caminho. Você não vai desistir no meio da tua trajetória. Ao contrário, você vai se levantar. E Deus manda dizer que será contigo em cada passo que você der. Deus manda dizer que será contigo em cada passo. Aí neste lugar. Descansa o teu coração e aquieta a tua alma. Porque Deus está arrancando o medo. O medo do futuro. O medo da perda. O medo da solidão. O medo da falência. O medo da enfermidade. O medo da morte. Tem alguém que está aqui comigo agora. Que você está extremamente paralisado com o medo da morte. Você está extremamente paralisado. Você está parando de viver com medo de morrer. Você está olhando e falando, Deus, como que eu vou superar? Como que eu vou vencer? Como que eu vou conseguir? E Deus manda falar para o teu coração aqui agora. Aquieta aí a tua alma. Descansa o teu coração. Porque eu sou Deus que trabalho dentro do teu cenário para te dar vitória. Não vou deixar o inimigo prevalecer. Não vou deixar o medo te vencer. Deus manda dizer para você aqui neste exato momento. O medo não te vencerá. Levanta aí a tua mão. Deixa eu declarar sobre você. Deixa eu profetizar aqui sobre a tua vida. Se é para você, você declara que toma posse. Você declara que recebe. Agarra a palavra profética em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que o medo não será, sabe, um paralisante na tua vida. O medo não te deterá. O medo não vai te impedir de avançar. Eu quero profetizar. Eu quero declarar que você vai romper todo medo. Que você vai avançar em nome do Senhor Jesus. E vai caminhar ainda mais. Avançar ainda mais longe. Com passos ainda mais largos para viver tudo aquilo que Deus determinou. E projetou para dentro da tua história. Você crê nessa palavra? Então toma posse aí. O medo está caindo por terra. E Deus está te fazendo avançar. Recebe. Deus trouxe você até aqui. Deus me revela. Que daqui a pouquinho. O que era, sabe, usado pelo inimigo como instrumento de medo na tua vida. Em nome do Senhor Jesus será, na tua história, instrumento de superação. Porque Deus manda dizer. Onde está o teu maior medo também estará a tua maior vitória. Recebe. Recebe aí. Deus fala assim para você. Você estava com medo de talvez ficar sozinho. Você estava com medo de talvez, sabe, não conseguir avançar. Você estava com medo das coisas darem muito errado. Você estava com medo de não conseguir, não conseguir concretizar planos e projetos que estão no teu coração. Tem alguém aqui que está comigo agora que estava com medo. Muito medo da falência. Sabe. Você estava com medo da miséria. Com medo de tudo dar errado. Com medo de você não dar conta de algumas coisas. Com medo de você ter que abrir mão daquilo que é importante para você. Só que Deus manda dizer para você. Descansa o teu coração. Aquieta aí a tua alma. Porque estou eu entrando com provisão na tua vida. Estou eu entrando com provisão na tua história. E não vou deixar o inferno prevalecer. Não. Ao contrário. Deus manda dizer assim para você. Vou eu fazer você avançar. Deus manda dizer que ele vai te fazer prosperar. De uma maneira muito linda. De uma maneira tremenda. Levanta aí a tua mão. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Deus manda falar para você que você avançará. Deus manda falar para você que você irá mais longe. Deus manda falar para você que você irá, sabe. Prosseguir dentro de uma caminhada. Onde o inimigo tem tentado te bloquear através do medo. Tentando dizer para você que as obras das tuas mãos vão fracassar. Tentando dizer para você que as obras que você está fazendo não vão dar certo. Tentando dizer para você que é melhor você desistir. Que é melhor você retroceder. Que é melhor você parar. Só que Deus te trouxe até aqui para dizer para você. Descansa o teu coração. Eu sou contigo. E o inimigo não prevalecerá. Eu sou contigo. E onde ele tem armado e arquitetado contra a tua vida. Onde ele tem projetado contra você. Eu estou te levantando com muita ousadia. E estou trazendo prosperidade para as tuas mãos. Recebe aí a palavra profética. Toma posse. Para a glória do nome do nosso Deus. Deus manda dizer que está trazendo prosperidade para as tuas mãos. O inimigo perdeu mais uma. Deus fala para você que as obras das tuas mãos vão prosperar de uma maneira tremenda. De uma maneira linda. Onde o inimigo não terá, sabe. Poder sobre você. Ao contrário. Ele, onde ele tinha projetado, onde ele tinha planejado. Ele de mãos vazias voltará. Porque Deus é contigo para te renovar. Todo medo está sendo arrancado. Uma vitória, prosperidade, milagre está sendo posto nas tuas mãos. Deus é contigo neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Onde você quer ver Deus arrancando medo? Onde você quer ver o medo indo embora? Onde você quer ver Deus te enchendo de ousadia? Eu quero declarar. Eu quero profetizar que haverá um cuidado de Deus tremendo sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre você aqui agora. Que em nome do Senhor Jesus. Onde parecia que você iria perder. Onde parecia que você não iria vencer. Eu quero declarar para a glória do nome do nosso Deus. Que você vai comemorar. Porque o medo está caindo por terra. E vitória Deus te dará. Você crê. Então recebe essa queda do medo aí do outro lado. Em nome de Jesus. E confirma aí com teu amém. Glórias a Deus, queridos. Olha só. Deixa a curtida. Compartilha com alguém. Viu? Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. Você vai ser o canal de bênção. Beijo grande no coração. Fica na parte de Cristo. Amém.